Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rotário da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um ficção em debate do episódio 7 de Nihon Shinbotsu, 2020, ou Japan 6, episódio 7. Comentário geral sobre esse episódio. Eu não sei porque teve a saga do culto religioso. Eu acho que ela era muito descartável. Ela ficou tipo um apêndice na história. Um tanto quanto, sei lá, aconteceu por acontecer. Então eu achei estranho, porque ela perdeu todo o sentido agora, essa saga que teve. Uma saga, tipo, vamos num lugar lá à toa, por motivos aleatórios, pra se relacionar com pessoas que estão na mesma situação. Num culto mal explicado, com um plot muito mal fechado, com personagens muito... Que acabaram ficando jogados na história, que não foram aprofundados e que ficaram como elementos, no mínimo, no mínimo, descartáveis. Incluindo o gringo, que o gringo era um pé no saco. Senti muita falta do velho, do arqueiro. Muita falta mesmo. E compartilho com o Goh a falta que ele sentiu do velho também. E foi bonitinha a cena que ele fez no início do episódio. Nele imaginando, no sonho dele, o arqueiro lá e caindo na torre. Do joguinho e a RPG dele. O episódio foi mais ou menos, e a gente percebe que esse anime tem um problema muito grande. Esse episódio é que ele teve um... Nem me lembra de Blade. Do Muguin, não. Muguin... Muguin o quê? Muguin no Juninho. Muguin no Juninho? Acho que é Muguin no Juninho. Do Blade, o The Immortal, né? O Immortal. Porque eu fiz já várias resenhas aqui no canal. No caso, a série inteira, né? Episódio a episódio. Mas, o que eu quero dizer com isso? É um episódio que teve muita coisa. Muito elemento, muito personagem estranho, muita situação estranha. A série, ela não tem peso. Ela não consegue dar densidade nas cenas. Mas, da densidade nas situações. E tivemos várias aleatoriedades de novo. É um anime extremamente aleatório. É o que marca esse anime. O clima foi fraco. O clima desse episódio foi fraco. Não foi muito bom. Teve ali, ele chegando no litoral, né? No porto, inundado e tal. Pra ser, literalmente, evacuado do país. Porque eles são, enfim, migrantes agora. Os que sobreviveram. Morreu metade da população. Então, os que estão ali sendo evacuados. Não sei porque tem tão pouca gente ali. Acho que tem muito pouca gente naquele barco. Naquelas filas. As pessoas são muito civilizadas e tal. O conflito maior aqui é o fato da Ayumu não querer ir junto com separar da família, né? E ela descobrir que a mãe dela é cardíaca. Tá com o marcapasso e as baterias. Eu gostei dessa parte da mãe dela. Eu realmente gostei da bateria. De mostrar que a mãe dela vai morrer. Que ela usa o marcapasso. Foi meio estranho a relação delas, além dessa despedida. Foi meio rápido. Não consegue desenvolver a atmosfera, sabe? Não desenvolve o clima. Não desenvolve as emoções. E o peso fica torto. Se ele ficar torto, o anime fica torto. Se ficar torto, o anime não consegue transmitir as coisas direito. E esse é o ponto. O anime não transmite as coisas direito. Aí o vulcão Fuji explode. Tem a explicação científica do Fuji. Tem o cara de cabelo sendo um pouco mais gente nesse episódio. Ele funcionou melhor. Tem o senpai levando uma estaca no ombro. Porque sim... Desnecessário. Teve os xenófobos lá. Os barqueiros na balsa lá. Que morreu tudo. Porque eu não sei o certo. Explodiu um vulcão subaquático. Matou todo mundo lá. E tem o Onodera. Que fica batendo o dedo fazendo código morse. Que é tipo... Eu não sei porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele é tipo... Sei lá. Previsão do tempo. Ele sabe o que vai acontecer. Eu não sei porque. Ele tem tanta capacidade de sentir a sismologia. A erupção vulcânica. De prever o futuro. Mas tudo bem. A gente aceita. Mas o maluco que a gente aceitava a Yakuza do templo. Que era vidente também. E esse é o episódio. Eles acabam pegando um barco pesqueiro. De um cara de gente boa. Que a gente não sabe quem é. E dá uma treta lá. Eles afundam porque sim o barco. Não devia também ter afundado. Mas afunda porque sim. Porque tem que ter uma tragédia. Vai pro bot. O bot separa a família. E sabe se lá quem sobreviveu. Onde foi parar a outra metade. E encontra um prédio. De sei lá quantos andares. Submerso. Porque o Japão tá afundando. De fato. O anime é sobre o Japão afundando. E não sobre o culto. E não sobre as idiosincrasias diversas. Que tem no decorrer dos vários episódios. O tempo inteiro. Então o anime é fraco. O cara de cabelo cinza. Branco. Sei lá. Cinza. Foi um pouco mais decente nesse episódio. Carregando uma nadera. Fazendo uma coisa aqui. Uma coisa ali. Tratando o senpai lá da Yumo. A Yumo teve uns momentos interessantes ali. De voltar pra mãe. A mãe dela também alguns momentos interessantes. O Goh também alguns momentos interessantes. E é isso. Ninguém morre mais. Todo mundo se machuca. Todo mundo fica nessa de... Enfim. Tá um clima horrível. O anime é fraco. O anime ele é bem descartável. Sabe? Ele é bem descartável. E é todo desregulado. O anime é desequilibrado em todos os sentidos. Eu vou gravar a tela aqui. Gravar alguns momentos do anime. Comentos em cima dele. Dos momentos. E boas. Vamos lá. Eu gosto desse robozinho aqui. Ele é um robozinho interessante. Ele é um IA interessante. Ele tem umas mensagens legais. Mas não é bem trabalhado também. Ele até ficou abandonado junto com o carro do Odon. O Anadera ali. Fazendo o seu código Márcio e tal. O canibalismo dos cachorros foi bacana. Porque tem muita gente morta. Tá todo mundo sendo comido. Incluindo cachorros. A migração das pessoas também. Na estrada. Tudo bem. O exército. Finalmente. O poder público apareceu. Pelo menos um pouco. Fazendo lá a triagem. Essa triagem é absurda. É um... Assim. Nojenta. A triagem é nojenta. Vamos selecionar as pessoas potenciais. E matar as outras pessoas que não tem potencial. Assim. Repugnante. Ao extremo. Assim. Enfim. Tudo bem. Vamos lá. Aí eles vão lá. Fazem um social ali com a galera. A professora da Ayumo. O Anadera é todo fodido. Porque ele tá paraplégico. Não sei como ele move o dedo se ele é paraplégico. Enfim. De sincrasias do anime. Também não entendo nada de neurologia pra saber disso. O Ayumo ali. Falando umas coisinhas em inglês. Como sempre. Tirando fotinha. Esse é o episódio que a gente tem, meu filho. É um episódio meio sensual, né? De transição, né? Para o clímax. Que é a separação da família. E o desastre que é isso. E não sei quem vai morrer. Aparentemente a mãe vai morrer. Por causa do marcapasso. Esses xenófobos aqui se fuderam. A gente tava com raiva deles. Porque eles são xenófobos e tal. E eu... Tipo... Sei lá. Foi bem estranho. Não tinha nem motivo de fazer isso. Ou seja. Foi bem... Colocar esses xenófobos aí. Foi bem idiota, assim. Até teve abrigo, conflito aqui. Mas foi bem... Nossa, qualquer coisa. Não gostei, não. Achei bem estranho. O que salva é o pescador-chefe aqui. Que também... Sem sal nenhum. Completamente aleatório no anime. Então não tem muito o que dizer. Então é isso, pessoas. É... Grava aqui. De novo. Eu. Então esse foi o episódio 7 de... Japan Sinks. Nihon Shinbotsu. E é isso, pessoas. Enfim. Vamos para o episódio 8. Ver o que dá nesse anime. Que até o momento é bem qualquer coisa com qualquer coisa. Mas com alguns pontos positivos. Alguns pontos negativos. Tipo... O fato do marcar a passo da mãe foi legal. A Yumo voltando para a mãe foi legal. Mas em geral... Sim. Em geral, nada. Felizmente nada. Quem sabe fique bom nos últimos 3 episódios. Duvido, mas... Bom... Anime é anime, né? Anime media, não. Até mais, pessoal. Falou-se. E aí... E aí... E aí...